O consumidor muda o tempo inteiro, conforme as mudanças sociais e econômicas daquele país ou do planeta mesmo. É claro que ele é um consumidor diferente, mas o consumidor de 10 anos atrás também era diferente do de 20 anos atrás. Então o que a gente tem que estar é sempre antenado com a necessidade daquele momento, daquele consumidor, naquele local. Então eu acho que é um trabalho que não tem fim, sabe? E é por isso que ele é instigante, mas por isso também que ele é muito difícil, né? Quem vende um produto ou um serviço para um determinado nicho de consumo, tem que estar o tempo inteiro acompanhando as mudanças daquele nicho de consumo. Não dá para a gente se acomodar e dizer, bom, agora meu produto já está consolidado, já vende super bem. Não, porque o consumidor de amanhã vai mudar de novo. Então é um trabalho permanente de pesquisa, coleta de informação e contato físico mesmo com esse consumidor. Como é convencer, como é atingir, fazer uma comunicação específica para ele? Tem que entender o consumidor. Não adianta você desenvolver um produto sensacional, que realmente é aquilo que ele precisa e não comunicar direito isso com ele. Esse consumidor é novo porque ele acaba de ascender socialmente. Então ele traz com ele uma série de referências culturais que a classe média tradicional brasileira não tinha. E você precisa aprender a se comunicar com ele para fazer o seu produto chegar até ele, para fazer com que ele deseje o seu produto. E isso é estudar de novo o seu público-alvo, saber quem é esse consumidor. Então, em parte, é desenvolver bons produtos, e é isso que toda empresa faz, mas em parte é fazer uma comunicação eficiente do jeito que aquela pessoa quer ouvir. O que também não é fácil, né? Agora, fazendo uma analogia entre a classe C e esse fenômeno do empreendedorismo no Brasil. Até 2015, seremos 10 milhões de empresas, e muitas delas empreendedores femininos, mulheres. Como é que você vê as mulheres empreendendo no Brasil? Isso tem acontecido muito no Brasil. Quando a gente fala de startups, empresas que estão começando, a maioria delas é liderada por uma mulher. O que significa que a mulher não está encontrando no ambiente corporativo conforto suficiente para fazer ali uma carreira. E por que ela não encontra conforto suficiente? Porque a mulher hoje tem quatro, cinco chapéus diferentes, né? Ela precisa ser uma boa profissional, mas ela também quer ser uma boa mãe. Ela não quer descuidar da relação dela com o marido, namorado, companheiro, seja o que for. Ela quer olhar no espelho e se sentir bem e bonita, e tudo isso demanda tempo, que é o que ela não tem hoje. Esse é um problema transversal de todas as mulheres do mundo, seja ela rica, pobre, seja ela brasileira ou chinesa, ela não tem tempo. E a empresa precisa aprender que fazendo uma gestão feminina, talvez consiga retê-la mais. Empreendedorismo é sensacional, move um país. E eu acho que empreendedorismo feminino é uma coisa muito bem-vinda no Brasil. Mas isso também deve servir de alerta para as empresas já consolidadas que precisam reter talentos femininos. Porque senão daqui a pouco eles vão estar treinando um contingente enorme de mulheres que em 7, 8, 9, 10 anos vai embora. Vai empreender, vai fazer outra coisa. E a empresa tem que prestar atenção nisso. Falando do novo tempo, como é que está indo o tempo de mulher? Me explica um pouquinho para que serve, qual que é o público, qual é o foco deles. O tempo de mulher é um projeto amplo. Ele tem uma face visível, que é um portal na internet, para a gente manter uma comunicação azeitada com as mulheres da nova classe média brasileira. Por trás desse portal, a gente tem vários instrumentos de pesquisa que mantêm alimentado um banco de dados permanente sobre quem é esta mulher. Então nós produzimos através desse banco de dados relatórios permanentes para empresas que querem e precisam se comunicar com essa nova mulher brasileira. Além disso, nós temos uma série de seminários, encontros para gerar presença das empresas, da sua marca, do seu produto com essa nova mulher e prestar serviço a ela. Essa mulher teve uma formação, uma educação formal em geral muito ruim. Então ela carrega com ela lacunas de repertório e ela está ao mesmo tempo fazendo um monte de coisas pela primeira vez na vida. A primeira viagem ao exterior, a primeira viagem de avião, o primeiro filho formado na universidade, o primeiro carro, a primeira casa própria, a primeira TV de plasma. E ela sabe muito pouco sobre essas coisas. Se quem estiver oferecendo o produto ou o serviço, oferecer junto um serviço, que é o que a gente está tentando fazer, vai ganhar a fidelidade dessa mulher. Que também se demonstra muito mais fiel do que as mulheres da classe AB. Então a gente está tentando fazer as empresas compreenderem isso e virem com a gente para oferecer esse serviço para as mulheres. E a gente está tentando fazer as empresas.